Música E aí, você sabe quem é? É o canal da montaria dos clubes, tá? Para, 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 para tudo Apaga luz, apaga tudo É isso, amor É, 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 é É, é, é Revi na favela Teque suaveira É, é, é Revi na favela Então fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Então fogo no parquinho, manda ela vira o puteiro Pode vir sarrando, pode vir sarrando, gostoso normano Pode vir sarrando, pode vir sarrando, gostoso normano Blackout no baile funk, geral já liga os flash Blackout no baile funk, eu quero ver geral com os flash Isso assim não, filma a bruna apagando o buquete Isso assim não, filma a bruna apagando o buquete Isso assim não, filma a bruna apagando o buquete Isso assim não, filma a bruna apagando o buquete Isso assim não, filma a bruna apagando o buquete É o DJ do arte, caralho O Deus quer manter não? É o DJ TN 20 Vita Cê acha que cê é bom? Que é isso amor? Apaga a lógica, apaga tudo Apaga a lógica, apaga tudo Apaga a lógica, apaga tudo Que é isso amor? Apaga a lógica, apaga tudo Apaga a lógica, apaga tudo Apaga a lógica, apaga tudo Que é isso amor? E aí, vocês sabem quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?